Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Rama e Lakshmana saíram em busca de Sita de um lugar para o outro. Eles alcançaram a floresta Kut, onde um terrível demônio os agarrou. Em um piscar de olhos, o demônio pegou Rama e Lakshmana com suas mãos, como se eles fossem brinquedos minúsculos. Ele iria devorá-los com sua enorme boca. Rama sacou de sua espada e deu um golpe e cortou ambas as mãos do demônio. Tendo matado, eles cremaram aquele corpo gigante. Do fogo surgiu um homem encantador e disse Eu sou o Kabanda, o Gandharva. Eu me tornei um demônio por causa de uma maldição que agora acabou, devido a ter sido tocado pelas suas mãos purificadoras. Sei da agonia que você está e deseja encontrar Sita. Faça amizade com Sugriva, o governante dos Vanaras, uma raça de macacos daqui. Dizendo isso, Kabanda se levantou e saiu voando pelos céus, em direção sua própria morada. Lakshmana e Rama agora seguiam em direção a Pampa, conforme indicado por Kabanda. Ali, naquela bela região, eles visitaram um eremita idoso chamado Shabri, discípulo do grande sábio Matangamuni. Ele se sentiu muito afortunado com a presença de Rama, pois sabia que ele era uma encarnação do Sr. Vishnu. E só sua visão já era a maior de todas as bênçãos. A alegria de Shabri não tinha limites. Ele os alimentou com todas as frutas deliciosas que havia naquele local. O Sr. Rama disse a Shabri que ele amava muito qualquer homem e mulher que fosse uma pessoa devotada. E disse que mesmo o maior dos homens da terra, se tivesse falta de devoção, ele seria como uma nuvem sem água. A devoção sempre exige pureza de mente e de coração. O Sr. Rama ainda exclamou. Oh Shabri, você é abençoado. Eu fui atraído por você porque você é tão inocente quanto uma criança. E merece a minha morada de bem-aventurança eterna. O Sr. Rama disse que precisaria continuar seu caminho e o sábio entendendo que depois de ver o próprio Deus atuando como um ser humano em sua frente, não teria mais utilidade nesse mundo. Então, olhando para o rosto do Sr. Rama, Shabri queimou seu próprio corpo no fogo de Yoga e se fundiu ao Brahman Supremo. Rama, a encarnação de Vishnu comprometeu-se a sofrer alegremente as dores dos seres humanos pela sua própria boa vontade. Então, procurando e se lamentando por Sita, Rama e Lakshmana marcharam em frente. Lakshmana tentou reviver o espírito de Rama e disse. Irmão, amor demais traz pesar e dor enfraquece esforço. Portanto, seja corajoso, tenha esperança. Quando Rama e Lakshmana estavam vagando pela montanha Rishamuka e o fugitivo Vanara, o rei Sugriva, ficou alarmado ao ver os dois jovens valentes. Ele suspeitou que seu irmão mais velho e inimigo chamado Vali tinha enviado aqueles dois guerreiros para matá-lo. Enquanto ele mesmo não pôde ir lá por causa da maldição de um grande sábio. Então Sugriva pediu a Hanuman, seu ministro-chefe, que se disfarçasse como se fosse um Brahman, para descobrir quem eles eram. Ele ainda aconselhou Hanuman, tenha muito cuidado para não ser preso por eles. Vai e descubra a verdade e volte o mais rápido possível. Use toda a sua sabedoria e aprendizado. Eu suspeito dos movimentos deles. Eu suspeito dos movimentos deles.